É isso aí pessoal, sábado 12 de janeiro de 2019, estou aqui em Santos, hoje já é o terceiro bike vlog que eu faço aqui né, aproveitar aqui que eu comprei de volta o equipamento aí que estava faltando, que era o cabo que liga o microfone, a câmera, que estava com mal contato, que a gente vai forçando o cabinho ali que liga na GoPro, mas já veio o cabinho, estamos aqui de volta com o bike vlog na praia de Santos, na ciclovia da Orla, uma noite muito legal, temperatura super agradável, verão né, verão em Santos, e aí olha aqui a direita temos a tenda, que eu já mostrei no vídeo anterior, e é isso aí, eu estou usando aqui, como vocês sabem né, que eu sempre, eu não tenho uma bicicleta, hoje, hoje em dia eu não tenho bicicleta, eu uso a bicicleta pública, que é a Bike Santos, e eu pago assinatura, mas é um valor bem risório assim, em relação a se eu tivesse uma bicicleta né, até pelo caso, que de vez em quando acontece aí, os, 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 que acontecem aí, vem uma mensagem aqui, que acontece aí, os problemas com bicicleta, pneu furado, etc, então, as vezes você, ter aí uma ciclovia, uma Bike Santos né, é algo assim bem bacana né, você usar o serviço, que é o serviço de bicicleta, bicicleta pública de Santos né, e Santos como eu falo é uma cidade, plana, absolutamente plana, ou seja, você anda de bicicleta aí, sem ladeiras, com algumas exceções ali na zona noroeste, mas basicamente a cidade é plana, e claro, tem os morros também, mas, vamos dizer assim, a malha urbana de Santos, ela é bem propícia para você andar de bicicleta né, então você pode andar aí, quilômetros e quilômetros e quilômetros da cidade, rapidamente, às vezes até fugindo do trânsito, que sempre, inclusive nessa época de verão, é muito mais intenso, então, você tem que ir, é, a bicicleta é um meio de transporte muito adotado pelas pessoas, inclusive as pessoas que trabalham né, utilizam muito aí, bicicleta né, e também, aqui é o canal 2, ali é do canal 1 que eu estava, né, canal 1, canal 2, como tem muita gente pela cidade, especialmente, muitos turistas, pessoas que não estão habituadas aí com as ruas, e até mesmo com a ciclovia aqui, a gente tem que ter sempre uma tensão redobrada, olha aí, o ciclo de Santos, luminoso, bonito, enfim, e olha, você que vem de Santos e não é, vem esporadicamente, ou veio uma vez, conhecer, você pode também retirar a bicicleta do Bike Santos, é, alugando, por exemplo, por um mês, ou por um dia até, só que lógico, você, quanto mais tempo que você aluga né, ou a mensalidade, vamos dizer assim, cai né, então, mas é uma, uma coisa bacana, você conhecer Santos de bicicleta, e aí você vai ter todas as informações, né, aliás, quando surgiu o Bike Santos, eu já logo, o Bike Santos antes era gratuito, se você pagava só uma calção, né, mas eu logo já me inscrevi, inclusive fiz vídeos, olha aí a leoa, na verdade, não é nenhuma leoa, né, olha aí o simbolozinho de Santos no Jardim da Praia, e ali o leão, lá mais adiante ali, onde muita gente tirou fotos na infância, tira fotos até hoje, traz aí as suas crianças, e, olha lá, o leão, aqui na Praia do Gonzaga, exatamente, já estou chegando aqui, pertinho do Gonzaga, da Praia do Gonzaga, aliás, aqui já é a Praia do Gonzaga, mas o ápice, vamos dizer assim, é a Praia das Bandeiras, onde temos o bonde, e então é algo, bem, virou um símbolo de Santos, esse bonde, que já está há muitos anos aqui, com certeza, eu posso dizer que está, da década de 90, do comecinho, já estava aqui um bonde, esse bonde aqui, o bonde que, esse, lógico, além de ter circulado no serviço de bondes de Santos, comercial, foi extinto em 1971, na década de 1980, em 1984, houve aí, o primeiro bonde turístico, que, justamente, ele ficava, circulou um pequeno trecho, ali na Praia do Imbaré, e recebeu essas cores, que o bonde está hoje, na época, em 1984, era um pequeno trajeto turístico, saia daquela pracinha da Igreja do Imbaré, ia até um pouquinho antes do Canal 5, e voltava, poucos metros, mas já era alguma coisa interessante, olha aí, a tenda, essa aqui também está com som, muita gente aí, aproveita, esse ano 2019, lembrando que o Carnaval é em Março, né, então, o Carnaval em si, este ano é em Março, olha quanta gente aí, olha aí, a Praia do Gonzaga, Praia do Gonzaga, em Santos, ok? É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do Bike Santos, para você, neste dia 12 de janeiro de 2019, verão, em Santos, grande abraço, e até a próxima. é o nome do Senhor, tem a ver, o nome doplicão,